O passado sábado, 1 de julho, decorreu em Becatel, no Conselho de Vila Viçosa, mais uma edição do Sarau Bencajim, um sarau de ginástica promovido pela Junta de Freguesia Local. Um evento que contou com dezenas de atletas de todas as idades de vários grupos, como o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, o Sempança Fitness Club de Vila Viçosa, o Grupo Tanzer de Borba, o Clube Futebol de Estremoujo, o Grupo Faixa Dança de Rio de Minhos e o Grupo Ginarte de Estremoujo. Estes grupos mostraram danças, exercícios de ginástica e outras demonstrações que fizeram soar fortes aplausos do público presente. Para José Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Becatel, esta é uma atividade que incentiva ao exercício físico. Estamos aos poucos a voltar à normalidade. Infelizmente tivemos um interregno de dois anos em que não foi possível realizar este evento, um evento que já estava a tornar habitual para a sociedade bencatelense. Foi possível agora nesta altura e neste ano voltar um pouco à normalidade. Voltamos a realizar o terceiro Sarau. Vai contar com muitos atletas desta região. É uma atividade que todos os atletas que fazem desporto, principalmente este tipo de ginástica, já estavam a contar com a participação em Bencatel. Estou muito feliz porque, quando do nosso convite houve uma grande aderência por parte desses meses de atletas, penso que por parte da população da mesma forma. E para Bencatel é uma mais-valia porque temos uma atividade extra, normal, ao longo do ano, para que já sejamos um evento de referência na nossa região, é com orgulho que os bencatelenses realizam isto anualmente. E é uma forma também de incentivar-se à prática da atividade física. Com certeza. Todos sabemos que cada vez é mais difícil os jovens praticarem o desporto porque as extrações de hoje em dia são muito monótonas. E, como tal, isto é um chamariz para os pequenitos começarem logo de início a ter este tipo de atividades, demonstrar que realmente não é só o futebol ou atividades desportivas desse género que são o desporto em si. Existe muita forma de praticar o desporto. Esta é mais uma delas e esperamos que muitos dos nossos jovens também adiram a este tipo de atividades.